Nós temos novas imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a ocorrência do acidente com o Porsche. Fernando Sastre, filho, é interrogado e depois liberado pelos agentes sem fazer o teste do bafômetro. A mãe dele, Daniela, está ao lado do filho a todo momento. Cadê sua CNH? Olha lá. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro para depois a senhora retirar. Você acha que ele está normal? Ou ele bebeu? O que você acha olhando a cara dele? Ela pede a liberação do jovem. A policial aqui está agindo corretamente. A policial falou bem. Deixa eu chamar a Marcela Terra, que ela tem uma informação importante para passar. Na sequência você vai ver essa conversa na íntegra. Oi, Marcela. Novamente, boa tarde para você. Conta tudo. Boa tarde, Gotino, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente está acompanhando esse caso desde o primeiro dia do acidente, que foi no dia 31 de março. A gente mostrou aqui todas as imagens. A gente teve acesso a várias informações, atualizando a todo momento o telespectador do balanço, né? Desse acidente que estava do carro, que estava sendo dirigido ali pelo Fernando de Andrade Sastre Filho. Essas imagens que a gente teve acesso, elas mostram ali a dinâmica do momento. Porque segundo o boletim de ocorrência, o Fernando, ele foi liberado pelos próprios policiais. A mãe teria convencido os policiais a levá-lo, o filho, levar o filho, né? Até um hospital ali da região, porque ele tinha batido a cabeça. Mas nas imagens a gente consegue ver, né, Gotino, que os policiais tentaram impedir a saída dele. Que a mãe tenta levar ali o filho discretamente, mas aí a policial percebe a movimentação. Ela para, então, o Fernando e para a mãe dele, a Daniela, e começa a fazer várias perguntas, explica que precisa ser qualificado. Mas a todo momento a mãe tenta conversar os policiais, dizendo que ele pode ter batido a cabeça, que cada minuto conta. Por isso que ela pede a todo momento para que ele seja retirado ali do crime. Então, o que acontece, né, Gotino? Ele conseguiu sair ali daquele flagrante, ele não fez o teste do bafômetro, que segundo a assessoria da Polícia Militar, esse foi o erro ali de toda a operação. Já que ele estava dirigindo o carro, segundo um próprio laudo técnico, a 156 km por hora. A batida foi ali a 114 km por hora. Você imagina o tamanho do impacto que acabou tirando a vida do Ornaldo Vieira dos Santos, né? O motorista de aplicativo de 52 anos. A gente traz a todo momento aqui as informações, inclusive a gente acompanhou mais cedo a reconstituição virtual do crime, né? Os policiais, os peritos ali da Polícia Científica, eles isolaram a Avelida Salim Fala Maluf, onde aconteceu o crime. Eles colocaram várias marcas no chão, utilizaram o scanner ali para fazer vários ângulos de como aconteceu. Mas vamos ver agora, você vai ver na íntegra então, os vídeos que a gente teve acesso do que aconteceu ali no momento. Vamos ver. O senhor era o condutor do carro? O senhor era o condutor do carro? O senhor era o condutor do carro? Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê a sua CNH? Ele já passou tudo para ele. Está tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro para depois a senhora retirar. Então vamos lá. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. O policial está certa. E se ele vai fazer um raio-x? E se ele vai fazer um raio-x? O RG dele? O RG dele? Não, eu tenho aqui. Vou precisar de ela. Ele passou tudo já. 53. O RG, RG. A mãe de toda forma tenta tirar o filho. Ele já passou tudo. Já está tudo certo. Vamos lá. Do outro lado ali esse carro passou voado aqui. Vamos lá. Perda a viatura, por favor. Uma pessoa diz que ele está correndo com o carro. Ele não quis ser atendido, porque o bombeiro e a ambulância estavam aqui. Ele levou um amigo dele que foi socorrer, que estava aparentemente com a costela procurada. Ele não fala, o Fernando. Qualquer telefone para contato. Não, foi o meu. Quase o meu, dois. Não, não. Olha lá, ele quase não fala. Ela não deixa, a mãe não deixa. Conta para mim o que aconteceu, o Fernando. Eu estava saindo com o Marcos, a gente estava indo para casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele para fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça, a cada minuto, ponto. Você batiu 60? Ele não sabe. Não, não. O Marcos se machucou. O seu nariz está sangrando. Você só lembra disso? Você não lembra mais nada do que aconteceu? Você só lembra que estava com o seu amigo? Não. A gente estava saindo da festa. A gente ia ir para a minha casa, julgar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Tá. Esse aqui é o que foi levado, tá? Parado. Tá. O Marcos está bem? Vou socorrer. O Fernandinho, o Marcos está no seu vídeo. Eu estou bonito, tá? Tá. Lê o que você me disse e vê se é isso mesmo para você assinar. É isso. Tá. Você vai assinar com o seu dedo aqui, ó. Pode ir agora? A senhora vai levar ele para qual hospital? Para o São Luís. Para o São Luís. Tá. Tem um line no celular. Mas aonde está o Marcos? Do São Luís. Pode ir? Pode, pode ir lá. Obrigada. De nada. A pergunta é, eles chegaram no hospital, São Luís? Renato Lombardi. Não, não. Eles chegaram no hospital. Porque a mãe falou que ele precisava fazer uma tomografia. Não, e a policial, a policial... Ou tem em casa o aparelho para fazer tomografia? Fez em casa? Nada, nada, nada. Agora, ele não deveria ter sido liberado porque ele não está ferido. Ele deveria ter sido levado para a delegacia e autuado. Você vê que ele não consegue falar, ele não consegue... Ele está preocupado com o amigo. Mas ele não consegue falar. Ele está balbuciando. E ela orienta em tudo. É, ela está ali, ela que vai conduzindo. Vem para cá. Está aí, o Balanço Geral teve acesso à íntegra dessa conversa com a Boricã dos policiais. Por isso que essa Boricã, ela é importante, né? Porque ajudou agora a esclarecer muita coisa.